Olá pessoal, eu sou o Júnior Cabral, hoje estou aqui para agradecer imensamente a cada um de vocês que voltaram em mim na premiação do Guia Londres Business Awards 2019, eu fiquei em terceiro lugar na premiação e quero aproveitar para também parabenizar a Márcia Gabriel que foi a primeira colocada na premiação do Guia Londres Business Awards 2019 na categoria Influenciadores Digitais e também foram as premiadas a Juliana Abrantes e a Cris Tavares e eu peço a vocês que visitem o canal delas se inscreva no canal delas que está topíssimo pessoal e aproveita a oportunidade também para pedir a vocês que se inscreva no meu canal compartilhe com os amigos deixe o seu comentário e vamos que vamos E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto